Fala, caronas! Só o escaldante para a gente mostrar essa novidade aqui, né? Que visualmente você vai achar que é o mesmo Duster de 2021, mas não é não. Esse aqui é o Duster Turbo, absolutamente turbo. E sabe de uma coisa? Olha só como o nível desse carro começa, viu? Sem as varetas da tampa do capô, com manta acústica, porque lá dentro ele está muito silencioso. Quer saber mais? Acompanha esse vídeo da gente, porque tem Duster Turbo aqui com a gente. E aqui eu vou fechar o capô, gente, para a gente recapitular mais uma vez. 1.3, 170 cavalos, 27,5 kg de torque. Veja bem, o torque é semelhante ao do seu concorrente Jeep Renegade, lá com 10 cavalos a mais. Turbo Flex, do mesmo jeito, mas aqui tem muito mais do que além disso que você está vendo aqui, gente. Com esse acabamento que a Renault entrega e merece o meu reconhecimento, merece o meu aplauso, sim. Porque essa proporção turbo ficou bacana. Sem as varetas, gente, porque aqui é só fechar, ó. Dois amortecedores. Um não, dois, né? Fechou. Travou. Está novo. E olha o visual. Como é que você vai enxergar comigo aqui o novo Duster? A rodagem é a mesma, 17, que tem um pneu Michelin, que dá uma borrachinha bacana aí no visual. Esse para-choque de impulsão da versão Iconic, ele dá uma certa robustez. Eu não gosto. Prefiro o Duster mais original. Mas quem gosta desse estilo que impulsiona, que traz esses faróis auxiliares, vai curtir também. Porque é a assinatura do Iconic. E ele tem projeção de câmera dianteira também. Se você está estacionando, o que é que acontece? A gente tem imagem de apoio para mostrar para você aí, ó. A câmera dianteira espelha o que está na frente, hein? É um auxiliar legal. Além da parte sensorial, que está aqui os sensores também, do lado. Vou até mostrar para você. Porque é dessa forma que a gente vai se comunicando. Uma parte que eu gosto. Porque se aproximou do carro, com essa chave aqui, ó. Ele dá sinal de vida. Você não precisa absolutamente dessa chave na mão. Está no bolso, está na bolsa. Se aproximou, o carro abre, saiu de perto, fecha as portas. E a gente anda um pouco mais na assinatura do Duster. Turboflex. Que tem um bagageiro, um senhor bagageiro, gente. Eu preciso mostrar para vocês aí o tamanho do baú. E aqui a letragem é 475 litros desse porta-malas. O que eu acho que faltou aqui, com tanto acabamento, gente. Era colocar essa peça aqui, que é o triângulo, numa capinha. Não custava nada o véu contar para que ele não fique solto aqui no meio do porta-malas. Onde eu faço o levantamento desse carpete aqui. Para mostrar. Porque tem pintura aqui embaixo também. Sabe onde é que está o step, né? Aqui embaixo. Como sempre, o step está aqui. Então, para facilitar a tua vida, tem gente que gosta. Tem gente que não. Mas, eu até preferia. Vai perder porta-malas, deixa o step lá embaixo. Vai funcionar do mesmo jeito. Você rosqueia, solta e manda a brasa. Então, tem espaço. Tem assinatura. A assinatura do Turbo TCE. Que é essa pegada. Agora, vai dizer para mim que as lanternas estão parecidas com a lanterna do Renegade? Esquece isso, hein, pessoal. Absolutamente esquece. Porque lá eles fizeram uma mudança de visual. Aqui eles mantiveram essa proposta. Acho que sim. Tem uma baita de uma parabólica aí. Sair de perto, você já viu. Olha a parabólica da Renault. Renault que entrega aí uma antena gigantesca. Eu acho que é medo de perder o sinal, viu? Aqui dentro, couro a bordo. Vem cá. Fechando a porta aqui. Que tem um acabamento de tecido na lateral. No entorno da maçaneta. Que é esse metal de alumínio, viu? É sim, senhor. Então, tem um metal ali de acabamento bacana. Tem um sistema de som razoável. Airbag frontal. Airbag lateral. O Duster está aqui comigo. E quer saber se em trauma de vida é bacana. A câmera que eu mostrei para vocês. Deixa eu ligar o carro aqui. Para a gente dar uma chamada nesse Iconic. Aqui eu tenho o posicionamento da câmera. Aqui eu posso ter ela. Na traseira. Na direita. E na esquerda. E aí. Deu ré. Ele se comunica. E aqui na frente eu vou estacionar, gente. Ele dá o meu sinal de apoio. Isso é bacana. Parte feia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que é que tem a ver isso aqui com essa sensação de modernidade que de entrega? Absolutamente nada. Você tem que conectar para o CarPlay Android Auto, sim. Mas é algo que eu só faço por necessidade. De fato. Volante multifuncional com o comando satélite aqui. Ar-condicionado continua nessa proposta aqui. O indicador digital. Você coloca, está de boa. Coro a bordo. Teto escurecido. Achei bacana também quando você pontua um pouco mais de luxo a bordo desse Duster. E se você me perguntar entre o Duster e o Captur, eu iria de Duster. De boa. O Captur, acho até que o Captur tem um design muito elegante. É bonito. Na minha opinião, é um dos SUVs compactos mais elegantes do mercado. Mas, quando chega perto aqui, acho que ele treme um pouco. Na minha opinião. Duster é mais original. Tem essa pegada mais elegante. Do lado de fora, entrega um pouco mais de imponência. E a Renault acertou muito aqui com esse motor turbo. Acertou bastante. 190 de máxima. 0 a 100 em 9,2 segundos aproximados. São números de relevância. O Cluster não é digital, como o do Captur. É um pouco diferente. Acho que o Captur está num degrau a mais. Mas, esse aqui faz com que o Captur fique um pouco distante. Um pouco assustado diante da concorrência. Vai colocar no showroom. Vai ver a diferença. Um pouco mais de luxo. Um pouco mais de design. Contra um pouco mais de robustez. Eu gosto dessa entrega robusta. Eu gosto dessa pegada aqui. Quando eu posso ter a sinalização digital. Nesse micro indicador. Com a velocidade que eu indico. A autonomia do tanque. Aí de 50 litros. Um pouquinho mais, né? Pra gente dar uma calibrada. E é isso que eu entrego. No visu. Do lado de fora. E nas impressões. Vamos dar só uma voltinha pra gente calibrar. A pergunta que não quer calar. A Renault acertou quando colocou esse motor turbo aí embaixo do capô. E como acertou, gente? É na impressão ao volante que você retoma o prazer de conduzir esse carro aqui. Que é muito raiz quando a gente trata de um SUV. E de que maneira eu quero pontuar isso pra você. Distância do solo. Observe pelo visual do carro. O quanto ele se distancia em relação aos outros SUVs. De verdade. Então quando tiver aquele mar de água. A Renault fez um baita acerto com esse motor 1.3 de 170 cavalos, gente. E eu vejo isso tanto no modo de condução Jorge Moraes. Que o Urbano é assim. É bem suave. Eu acelero pouco. E realmente só quando dá aquela retomada que a gente tem que dar. Pra poder poupar o combustível também. Da maneira geral. Propulsão com alma Mercedes-Benz. É a mesma propulsão que está no Captur. E a gente já falou sobre ele aqui. Nessa paradinha a gente vê um grande trabalho de acústica por parte dos franceses. Desse carro que é bem raiz. Que do lado de fora, veja o visual. Completamente diferente. Tem plástico a bordo. Tem a única parte desnecessária que eu volto a falar aqui pra vocês. É essa saída de USB na central multimídia que é bem elegante. É nova em composição ao novo visual do carro. Mas o Kwid, gente. Tem uma central muito melhor. Renault. Será que dava ou não dava? Pra colocar um trabalho aqui com uma capa legal e aquela central do Kwid. Não tem mais esse botão. Essa porta USB aqui em cima que fica feio. É funcional. Vai te dar o que você precisa. Que é a conexão com CarPlay e Android Auto. Mas o que mais me agradou nesse trabalho da Renault foi a acústica. E essa acústica tem uma razão de ser. Lá embaixo do capô eles capricharam na régua. O motor turbo era o que faltava, né gente? Porque se vocês não lembram, eu recordo que a gente já mostrou esse Duster aqui com o mesmo acabamento do modelo 2021. Então, é esse aqui. Onde a principal mudança está nessa retomada turbo aqui, ó. E confesso a vocês. A caixa CVT. Poderia ser outra transmissão, né? Não curto muito CVT não. Mas está dando para o gasto. E aí, você percebe na hora que você acelera o câmbio conversando com essa nova propulsão. Olha eu aqui. Ele vai trocando, trocando. E a opção que me dá de ser mais esportivo é aqui. Porque não tem paddle shift atrás do volante. Então, eu tenho que ir no mais no menos e fazer isso muito bem. Muito trânsito, hein? Estou mostrando. A gente está vendo. Só para mostrar para vocês que a suspensão foi outro ponto de acerto aqui, gente. Estou passando por uma zona de quebra-mola, viu? E o carro está impecável nesse quesito, viu? Quem quiser, que diga o contrário. Tudo trabalhando, com independência. Me agradou. Aqui fora, nessa saída. Nessa saída. Você vai ler aqui, ó. Média de 10,8% com gasolina na cidade. Mas você já vai anotar aqui. Eu vou ler para vocês. E 11,5% na estrada. 10,8% e 11,5%. No etanol, esses números viram 7, 7,5% e 8,5% também com etanol na cidade. 8,5% com etanol na cidade é um baita de um número. Mas você vai dirigir aí a 40 por hora, viu? Estou achando que é desse jeito. Fora isso, eu prefiro confiar um pouco mais na gasolina. Nesse caso aqui, ofertando a média de 10% na cidade e 11,5% na estrada. Depende de como você vai calibrar. Economia de combustível é um negócio que depende muito do pé do motorista. Se você acelera demais, vai gastar demais. Então é uma dica que eu dou direta para vocês aí, gente. Nesse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado do visual do Duster, dessa entrega, do mesmo Duster do ano passado, que muda de categoria porque recebe o motor turbo. Recebe o TCE aqui, ó. Nesse vídeo, onde a gente roda aqui no automotor, roda em nosso canal do YouTube e, é claro, mostrando o visual do carro para vocês. dessa entrega. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.